Bom filhão, vamos ver como é que está, aí pessoal, esse é o prazer de criar, a gente vai criando para que saiam os exemplares assim, olha que luxo de filhotes, vai fazer oito meses agora, o filhotinho e uma máquina. O que você quer ver? Você quer ver aquele outro lá? Você quer ver os que estão na sacada lá pegando sozinho? Quem é que quer? Quem é que quer comer o rim? Conta para o pai, conta para o pai, aí filhão, vamos? Cruz! Vem pertinho, vem pertinho. Está te olhando? Ah, quer pegar o celular? O celular não pode pegar. Vamos olhar aqui, olha. Vamos caminhar pela casa, olha a distância. Vamos mostrar lá, espelhinho. Olha lá como é que é. Está coladinho no celular. O celular ficou lábio na gaiola. Cruz! Esse aqui não tem pressão. Esse é bom. Quando é para nascer bom, 21 dias já era assim. Vamos filhão, vamos. Na cabecinha dele lá. Isso. Na cabeça dele, vamos. Vem pertinho, vem pertinho. Isso. Come o rim dele, vai. Come o rim dele. Isso, vai. Isso. Vamos, vamos, vamos. Come o rim dele, isso. Se apertar é pior, vai. Isso. Vamos, vamos, vamos. Estou olhando no celular. Estou olhando outro lado. É um na cabeça dele, isso. Isso. Vamos, filhote. Vamos, filhote. Vamos, filhote. Vamos, vamos. Isso. Vamos, vamos, vamos. Assombra ele. Isso. Vamos, vamos. Vamos, filhote. Assombra ele. Vamos, 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 vamos filhote, vamos, vamos, vamos filhote, vamos, isso, que luxo de filhote pessoal, que negócio de criar, aí, mineirinho na renegada, olha só que luxo, vamos filhote, vamos, vamos, isso, vamos, vamos filhote, vamos, 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 vamos lá e estão respondendo para ti lá, vamos, 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 isso, vamos, 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 vamos filhote, vamos, 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 não nos apresentaria. Vamos filhote, vamos! Ae association, vamos filhote, vamos vamos filhote, vamos, vamos isso, vamos vamos isso, vamos vamos filhote, vamos vamos, não te olhe no espelho lá não tem celular, vamos Quero canto, quero canto Isso, vamos Vamos filhote, vamos Vamos filhote, vamos Isto, estamos respondendo para ti Ae, vamos, vamos, vamos em cima Vamos, vamos em cima. Isso! Vamos. Vamos. Isso! Vamos… Mais uma. Mais uma. Mais uma. Isso… Vamos. Mais uma. Isso. Vamos. Isso! Vamos. Mais! Mais! Vamo, filhote. O luxo de filhote. Ai, pessoal. Por que tem que haver criação em cativeiro Seleção Criar passarinho Com ser real apurado O resultado é esse Filho de campeão Não tem como ser diferente Pode até não nascer todos assim Mas o campeão tem que largar um canal de bom Isso aí, mineirinho E o filho do mineirinho Vamos lá filhão Vamos fechar 5 minutinhos Meu braço já está cansando Estou descurando o celular Vamos Vamos, vamos, vamos Vem pra ti, vem pra ti Vem pro meu ouvido Isso, mais um Mais um Isso, mais um Vai Vai filhote Vamos, aqui ó Vamos 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 Vou encostar a cabecinha pra ver se vem Isso, não estou escutando Mais um Mais um, vai Oh, canário Isso aí pessoal Isso aí o filhotinho Obrigado a todos os equipamentos pela gente Curte, compartilha Essa é a graça de criar, pessoal Isso aí o criatório Um beijo de foco Um abraço a todos Um abraço a todos os equipamentos pela gente